Falando de reabilitação, falando de exercício físico, do corpo, a gente preparou uma reportagem também para falar da importância do exercício na reabilitação dos pacientes pós-Covid e até na prevenção contra a doença. Reportagem da Tati Correia, que a gente acompanha agora. Renata sempre praticou exercícios físicos. Em novembro do ano passado, foi infectada pela Covid-19. Passada a quarentena e os sintomas, o maior desafio dela foi voltar à academia. Primeiro dia foi bem difícil. Eu fiquei bem ruim, muito cansada. Naquele dia eu queria desistir, não veio mais. Aí disse, não, tem que vir e tal. Aí vim devagarinho. O treino deu uma abaixada um pouco, não foi muito intenso. O retorno foi difícil, mas essencial para a total recuperação da doença. Aí depois não, depois, menos de uma semana, eu já estava no pique total, né? E como foi importante não ter desistido naquela época, né? O que aconteceu com ela já vem sendo observado e constatado por cientistas em todo o mundo. Um estudo americano mais recente comprova os benefícios dos exercícios como fator determinante na recuperação da doença. A prática regular de atividade física também aumenta em até oito vezes a chance de sobrevivência na internação. A taxa de mortalidade registrada foi de 1,8% para o grupo de pessoas ativas, enquanto que para os paradões ela ficou em 13,8%. O grupo de sedentários também apresentou mais insuficiência respiratória e inflamação sistêmica. Para este professor de educação física, o estudo reforça parte do que já sabíamos. É o verdadeiro tratamento precoce, né? Acho que é a primeira vacina conhecida, né? Uma vez que diminui esses agentes inflamatórios e a gente percebe que há uma melhora do quadro geral de inflamação. Logo quando o aluno é acometido por uma doença como essa, de inflamação sistêmica, o organismo não precisa dividir forças para melhorar a condição de saúde do aluno. Em Santa Catarina, um projeto de pesquisa da UFSC, com a mesma linha de estudo, criou um programa de reabilitação respiratória para ajudar sobreviventes da Covid a tratarem sequelas à doença. Os dados são exatamente os mesmos, né? Mostram que as pessoas que são fisicamente ativas, elas têm uma diminuição de 30%, 40% das chances de se internar e de ter casos graves. Uma diminuição muito grande também de morte. Então, o que a gente vê claramente, né? Do ponto de vista de prevenção, é que o exercício, ele é um grande aliado nessa questão. No estudo catarinense, ficou evidente os resultados na reabilitação de sintomas como falta de ar, dores no corpo e ansiedade. Este nutricionista também dá dicas relacionadas aos efeitos no sistema digestivo e fortalecimento do sistema imunológico. A medicação pode, sim, gerar um quadro de desbiose intestinal, né? Que é um desequilíbrio entre as bactérias do nosso intestino. Então, um pós-Covid é interessante, sim, a gente fazer uma reorganização alimentar, né? Introduzindo os alimentos ali que vão gerar nutrientes para essas células do intestino. E aí, a gente regular essa microbiota intestinal, garantindo a absorção dos nutrientes. E aí, a gente regular essa microbiota intestinal, garantindo a absorção dos nutrientes.